A paz do Senhor Jesus, que benção, que benção é ter você aqui com a gente. Ó, tava te aguardando aqui na TV Manaim pelas nossas plataformas. A partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manaim News. E hoje nós vamos falar sobre as regiões norte e nordeste do país. Fica com a gente, hein? A partir de agora estamos entrando no ar, trazendo informações aqui para você, você que está nos assistindo aí pela TV Manaim, pelas nossas plataformas. E já vamos rapidinho, rapidinho, né? É isso mesmo, a obra não para, a gente não pode parar. Vamos diretamente para a região norte, a nossa irmã Deise Furtado. Deise, microfone, ó, ligado para você e a câmera aberta. Conta tudo o que está acontecendo aí no norte, Deise. Fala do Senhor Jorge e demais irmãos, que maravilha. Estamos aqui diretamente do Manaim de Domingos Martins. Estamos perto de você, Jorge. Ó, daqui a pouco a gente vai se encontrar, que eu já quero bater aquele papo, saber todas as boas novas aqui do Manaim. Mas quem está com boas novas e já vamos começar a matéria com o pastor Antônio Keller. Pastor Antônio Keller, estou sabendo que veio uma turma grande. Será que foi mesmo grande? Eu só sei que a viagem demorou um pouquinho. Estou sabendo que o pessoal passou quase quatro dias na estrada, ou foram três dias? Três dias. Três dias. E que vitória. Estão vivendo aqui uma experiência gloriosa no seminário, que o feriado prolongado que acontecerá, aconteceu neste último final de semana. E você é meu convidado a estar participando aqui com a gente, sabendo todas as boas novas. Já vamos abrir a matéria sabendo todas as boas novas, né? É isso mesmo, pastor Antônio Keller? Me conta um pouquinho, como é que foi essa viagem dos irmãos da região sul do Pará, subindo ao Manaim? Pai do Senhor Deise, Pai do Senhor Jorge e demais irmãos que estão nos assistindo. Realmente foi uma grande bênção. Nós descemos com um grupo de 66 pessoas ali do sul do Maranhão e sul do Pará. Nossa região é a região sul do Pará. E tivemos irmãos também que vieram de avião, totalizando 115 pessoas. E nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor pela bênção. Durante todo o trajeto, o Senhor operou, falou conosco. Vemos uma parada ali em Itabatã e participamos de uma ceia ali na madrugada. O Senhor realmente operou ali uma grande bênção, já nos fortalecendo para o restante da viagem até chegar aqui, que é uma distância bem longa, 2.600 quilômetros. E chegamos aqui já com o Senhor já operando nas nossas vidas, subimos ao monte. E durante todo esse final de semana e feriado, o grupo está aqui animado, glorificando o nome do Senhor, recebendo a doutrina, o ensinamento do Senhor para as nossas vidas, para sairmos daqui fortalecidos, para evangelizar e propagar a palavra do Senhor a respeito da volta do Senhor Jesus. Que maravilha, meus irmãos! Eu tive a oportunidade de viver toda essa experiência juntinho com os irmãos. Foi algo notável, principalmente que desde a cidade de Açailândia até a chegada aqui no Maranhão, os nossos jovens não pararam. Louvaram-se, entoaram louvoros, contaram experiências. Fomos marcados já pelas experiências dos irmãos, que foi algo assim maravilhoso. Mas você agora vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu aqui no seminário, com a participação de toda a região norte. Confira tudo agora! Vamos começar aqui noticiando a respeito da região sul do Pará, onde os irmãos, desde a terça-feira, estiveram na estrada ali, glorificando o nome do Senhor. Os jovens estavam envolvidos, alegres. Passamos ali também pela cidade de Itabatã. E lá tem Manaim, para quem não conhece, tem o Manaim de Itabatã, na Bahia, onde lá podemos participar de uma ceia, que foi um momento glorioso na presença do Senhor. Logo após, no mesmo dia, chegamos ao Manaim de Domingos Martins. E na chegada, tivemos a oportunidade de subir ao monte, a ouvir a voz do Senhor. E durante todo o seminário, o Senhor operou, falou a muitos corações, mas tivemos a oportunidade também, principalmente dos nossos jovens, de participarem do programa Os Dias da Minha Mocidade. Foi um marco na vida deles, foi uma experiência notável. Tivemos a presença do conselheiro presbiteral, do pastor Adaíso, e também do nosso coordenador, o pastor Zé Hilton Junque. Foi uma bênção. Você quer saber mais? Continue aqui com a gente. A paz do Senhor Jesus, irmã Deise, pastor Antonino aqui do Estado Amapá. Uma alegria falar com a irmã, com os demais irmãos. Mas nós estamos aqui reunidos, tivemos aqui um momento festivo de louvor e adoração no nome do Senhor, em decorrência dos eventos deste final de semana, que se iniciou logo no sábado com o seminário de jovens, a participação dos jovens, das igrejas, aqui da região, das áreas, do Paulo Macapá, do Paulo Mazagão, e tivemos aqui reunidos grandes experiências com o Senhor. Jovens foram visitados, receberam a bênção da parte do Senhor, bem como também as participações das lives que tiveram, foram transmitidas, juntamente com as igrejas que participaram conosco. Foi um momento de muita alegria e muita comunhão. Fica o nosso abraço fraternal a todos os irmãos. E agora vamos para a região norte-amazônica, onde os irmãos ali passaram um dia inteiro aprendendo mais da parte do Senhor. Às oito horas, com término às 17, concorreu no auditório da faculdade da FUCAPI. Pela manhã, ocorreu as aulas presenciais, momento em que foi abordado os temas, os limites das redes sociais, jovens, sois fortes, e a mente, ansiedade e depressão. E pela tarde, todos participaram do seminário transmitido do Manaí de Domingos Martins. Foi um dia de grandes bênçãos, onde os jovens estavam unidos para aprender mais da Palavra de Deus e muito o Senhor falou no meio do seu povo. Através dos louvores, das palavras trazidas e dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, tudo que os nossos irmãos da região norte têm vivido. Eu sou muito feliz por poder noticiar tudo isso, todas essas experiências com vocês. Principalmente, quero agradecer aqui ao pastor Adaísio, ao pastor Zé Hilton Junque, principalmente aqui a toda a equipe do Manaí News, ao William, ao pastor Josias, que nos ajudaram a estar realizando um trabalho maravilhoso com os jovens que puderam participar do programa Os Dias da Minha Mocidade. Por isso, eu quero contar com você aí do outro lado. Fique ligadinho na nossa programação, porque você vai ver o norte aparecendo aí um monte de programa. E, ó, a gente está dando sangue aqui. E você também, do outro lado, esteja juntinho, curtindo, comentando, compartilhando. Se você participou aqui com a gente, já fala aí, olha, participei, foi uma bênção. Se você só assistiu de forma online, também comenta. Queremos saber de onde você ia conhecer um pouquinho mais você. Posso contar com você? Então, te espero. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima. Tchau, Jorge, é com você. Que maravilha! Estamos aqui, você, é claro, acompanhando aí com a sua família, você, meu amigo, você, minha amiga, acompanhando aqui na TV Manaim. É o nosso Manaí News, falando hoje sobre as regiões norte e nordeste. Saindo, atenção agora, vamos agora para onde? Ah, vamos para o nordeste, né? Nosso companheiro jornalista Warner Filho, trazendo notícias aqui para o Manaí News. Pai de Senhor, Warner. Ô Jorge, a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, e a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manaim News. Estamos felizes, pois acompanhamos o trabalho de todos vocês ao longo desses seminários transmitidos nesse feriado prologado. Participamos deles também, viu? E vamos iniciar a nossa contribuição aqui da região nordeste, a maior do Brasil, a partir do estado do Ceará, onde os irmãos, no mesmo espírito, na mesma comunhão, também receberam essa benção. Confere aí. Neste seminário, houve aulas presenciais ministradas no período da manhã, com ensino sobre as características da ovelha, a obra como a realização de um projeto e acerca dos aspectos proféticos do louvor. Pela tarde, o grupo assistiu a transmissão do seminário, feita a partir do Manaí de Domingos Martins. E para a glória do Senhor, novas turmas do Projeto Aprendiz se formaram lá em Fortaleza. Aí estão aqueles que aprenderam o conteúdo técnico e espiritual acerca do louvor profético da igreja na ICM Granja Lisboa, reunindo os servos do Polo Ceará. Essa mesma experiência foi vivida pelos irmãos do Polo Conjunto Ceará, que participaram desse culto especial na ICM Jurema, na cidade de Calcaia, na região metropolitana. No Rio Grande do Norte, os irmãos participaram do seminário Unidos em Família, na cidade de São José de Mipibu, onde esta chácara está sendo utilizada como manaim do estado. Foi uma grande bênção para famílias inteiras que subiram a este acampamento dos anjos, e principalmente para as classes de crianças, intermediários e adolescentes, que participaram do ensaio da Orquestra Júnior, com oficinas de canto. Após isso, eles apresentaram o louvor Daniel na Cova dos Leões, que foi também o tema da aula para bebês. Eles ainda se divertiram muito, enquanto aprendiam mais sobre o senhor, em atividades psicomotoras e oficinas lúdicas, como a de saúde bucal. E em Natal, ainda houve um mini seminário realizado neste auditório, que ficou lotado. O evento especial contou com a presença de pastores aqui de Alagoas e de Sergipe. As aulas ministradas foram Buscai ao Senhor, Um Vaso na Mão do Oleiro e a Última Mensagem. E no Rio Grande do Norte, ainda houve um grande rodízio de pastores, que mudaram de igrejas por orientação do Espírito Santo. Mostramos agora as mudanças de ministérios na ICM Igapó, em Natal. O pastor Almi passou o governo da igreja ao pastor José Altemi, sob a promessa de Deus de que o trabalho continuará próspero e mais portas serão abertas. Também na capital, o pastor José Altemi passou os cuidados com o rebanho da ICM Pajussara ao pastor Almi Souza. E o nosso Deus prometeu crescimento à congregação, onde novas vidas vão ser salvas. Ainda em Natal, o pastor Wellington Silva repassou a atenção às ovelhas da ICM Ponta Negra ao pastor Luando Lucindo. Este grande renovo se estendeu também pelas igrejas do interior. Na cidade de Extremós, na região metropolitana, o pastor Élis Costa passou o cajado para o pastor José Altemi. No município de Santa Tereza, o pastor Valdécio Lima passou a destra de companhia ministerial ao amado pastor Paulo Roberto. E finalizando a mudança, em São José de Mipibu, o pastor Valdécio Lima passou o governo da igreja local para o pastor Wellington Silva. Que Deus abençoe a região nesta nova etapa. No Manaínda Paraíba, na cidade de Campina Grande, os irmãos acompanharam o seminário para jovens e adolescentes. E neste mesmo evento, ainda aconteceu uma atividade muito importante, a Feira de Profissões. Uma ótima oportunidade para esta classe conhecer um pouco mais sobre o mundo acadêmico e profissional. O Manaim de Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, também seguiu a programação de seminários do presbitério neste feriadão. Pela manhã também houve aulas presenciais, e à tarde todos assistiram o conteúdo transmitido pelo presbitério. Aqui em Alagoas, onde gravamos este boletim, vivemos esta mesma experiência no Manaim de Maceió, com os seminários para jovens e adolescentes, e também o seminário para principiantes. Graças a Deus, o nosso Manaim ficou cheio. Foram quatro dias de busca à face do Senhor, e aprendizado espiritual, a partir das aulas reveladas pelo Senhor Jesus. Ainda na capital, houve um mini-seminário na ICM Gaça Torta, que fica no litoral do nosso município. As igrejas dessa área receberam um ensino direcionado pelo Senhor, de acordo com a necessidade das igrejas da região. Foi um momento de grande alegria e profunda comunhão para o grupo que recebeu essa edificação. E na cidade de Penedo, que faz divisa com o estado de Sergipe, bem no Rio São Francisco, houve uma grande ação do Evangelho Sem Fronteiras, com o envolvimento de mais de 400 irmãos. O grupo saiu pelas ruas do município, tocando louvores, orando pela população e entregando convites para este culto especial realizado à noite. Muitas vidas que estavam desviadas do Evangelho voltaram para o caminho da vida, e outras que conheceram o amor de Jesus o aceitaram como salvador. Finalizando a nossa contribuição, vamos à cidade de Ilhéus, na Bahia, onde houve uma vigília de oração na ICM Iguapé. Foi um momento muito marcante, no qual o Espírito Santo renovou a congregação e operou um grande fortalecimento para o grupo local. Nós agradecemos, irmão Jorge, a todos da Rádio Manaim por esse espaço, no qual podemos anunciar as grandes coisas que o Senhor tem realizado em nosso meio, nas nossas vidas, nos nossos lares. E se Ele permitir, na semana que vem estaremos de volta contando mais boas novas da parte de Deus para a Igreja Fiel. Até lá, e a paz do Senhor Jesus! Maravilha! Olha, nós queremos agradecer a você pelas orações, a você que tem orado por este programa, pela TV Manaim, por toda a nossa central de comunicação, pelas nossas mídias, os conteúdos. É muito importante. E nós precisamos da sua oração, da sua ajuda. E olha, nós estamos aqui firmes, clamando sempre ao nome do Deus vivo, né? Bom, teve algum evento aí na sua região? Envie para cá, manainews.com.br Envie o evento, e nós vamos mostrar aqui, no programa Manaim News. Que Deus abençoe, até a próxima, hein? A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! O que é isso? O que é isso?